Na última semana nós tivemos aí a aparição de Cynthia no anime Pokémon Jornadas. Cynthia é a campeã da região de Sinnoh e ela está confirmada no Mundial de Pokémon, sendo ali um dos integrantes do Top 8 do Rank Master. E com a aparição da Cynthia, será que ela vai ser reduzida, se é que podemos dizer assim, a exclusivamente uma batalha ou algumas batalhas nesse Mundial? Bom, eu acho que não. E é isso que eu venho conversar com vocês no vídeo de hoje. Deixa seu like para dar aquela força e bora lá especular mais um pouquinho sobre o anime Pokémon. Bom, pessoal, é o seguinte. A Cynthia voltou e eu fiquei bem animado com o retorno dela, apesar que o episódio que ela retorna é um episódio muito bonito. Se você ainda não assistiu, sugiro que você assista e não esquece também de conferir a nossa review do episódio. Um episódio muito bonito, um episódio muito emocionante, mas ela está ali, ela aparece e acaba reconhecendo o Ash, acaba conhecendo o Gol. E tem uma coisa que ela fala nesse episódio que eu achei bem interessante. Saca só. Pois é, ela fala que ela está ali no museu, que eles acabaram se encontrando, e ela está fazendo pesquisas ali na região de Jotô. Pois é, esse episódio é configurado na região de Jotô. E que ela está fazendo pesquisas pelo mundo todo. Isso é bem interessante. Até porque, nos jogos, a Cynthia também é conhecida por estar fazendo pesquisas pelo mundo, principalmente relacionadas aos Pokémon da sua região, que, né, conhecemos ela, no caso a região de Sinnoh. Então, isso é bem empolgante por parte de uma campeã, que não fica só pensando em batalhas. Esse episódio também nos traz outra coisa, além de muita emoção, e lógico, o retorno da campeã, fazendo pesquisas por aí. Os Unom. Os Unom, sem dúvida, são Pokémon bem misteriosos, gostam de criar ilusões, e são Pokémon que, geralmente, estão vinculados a outros Pokémon lendários. Então, isso é bem interessante. Ainda mais por ter esse lance ancestral também com eles, e etc. E pouco se sabe sobre esses Pokémon. Mas, aparentemente, a Cynthia está, assim, com a língua afiada a respeito desses Pokémon. Porque ela sabe, basicamente, tudo o que se sabe sobre esses Pokémon até agora. Mas, e aí, Camaleão? O porquê que esse episódio é tão importante, e ele pode ser um indicativo de que vem muito mais para a Cynthia do que a gente está imaginando? Bom, vocês devem se lembrar do evento na região de Sinnoh, que envolvia a Cynthia. Principalmente, no caso, na região de Sinnoh, nos remakes de Gold e Silver. No caso, HeartGoldSoulSilver. Aonde podemos encontrar a Cynthia nas ruínas Sinjo. As ruínas Sinjo, para quem não conhece, são ruínas que foram feitas por pessoas da região de Sinnoh. Aparentemente, de acordo com a Cynthia, ela acredita que pessoas migraram para a Jotô. Mas, por ficar com muita saudade da região de Sinnoh, acabaram criando essas ruínas. Uma das principais características dessa ruína é o palco ali, né? Que nós temos o Stage Mystery. Que é um lugar, tipo um altar triangular, dentro do templo que nós encontramos por ali. A única forma de acessar essa ruína é trazendo um Arceus de uma distribuição de um evento ou do Hall of Origin. E se você quiser saber um pouquinho mais da treta que envolve esse evento do Arceus, vou deixar um vídeo nezinho aqui caprichado para você, para você entender que treta cabulosa desse Arceus. Mas, mesmo assim, é um dos lugares onde você consegue fazer com que o Arceus crie um ovo, seja do Pokémon do tempo, ou do espaço, ou da antimatéria. Então, seria o caso aí de Pokémons como Palkia, de Alga e Giratina. Então, na verdade, no evento em si, eles presenciam a criação desse ovo que é cedido depois para o jogador. E uma coisa que a Cynthia fala durante esse evento nos jogos é que ela acredita que todas as pesquisas que ela estava fazendo eram exatamente para levar ela até aquele momento, o momento que ela viu a criação do ovo. Então, será que o anime Pokémon quer nos entregar algum episódio onde a Cynthia, o Ash, o Goh se envolvam, de alguma forma, com o Arceus? Eu acho que sim! E nós já temos aí, e provavelmente será revelado muito em breve, a sinopse desse especial que foi divulgado no especial da Dawn. Pois é, o especial aí que vai ser para a região de Sinnoh. É mostrado de Alga e Palkia, mas não é mostrado Arceus. Porém, o Arceus é mostrado, revelado em algumas merchandising. Então, apesar do Arceus não ter aparecido nesse teaser, o Arceus em merchandising já começa a aparecer em merchandising envolvendo o anime. Então, é bem possível sim que o Arceus apareça nesse especial e esteja envolvido com a Cynthia. Agora, será que o Goh vai capturar um Arceus? Ou o Ash vai capturar um Arceus? Bom, eu não duvido mais de nada do anime Jornadas. Tudo pode acontecer. E a gente sabe que esse esquema de vou proteger o Pokémon dentro da Pokébola vem caindo muito bem para o Goh. Bom, não para todos, mas pelo menos para o Goh anda funcionando. De qualquer forma, isso vai ser bem legal ver como o anime vai tentar desenvolver a história das ruínas Sinjo ou algo muito semelhante às ruínas Sinjo para o Ash e o Goh. E eu acredito fortemente que a Cynthia venha com esse papel. Configurar a Cynthia no episódio tão sentimental como o episódio que ela apareceu, não me parece que foi só à toa. Ainda mais envolvendo o Uso Non, eu acho que é muito, muito mais do que a gente esperava. Já é para o telespectador ficar preparado para o que vem aí. Então, eu realmente acredito que tenha alguma ligação. Não só com a Cynthia, mas também com a Dawn. Nós conversamos no último vídeo sobre a possibilidade da Dawn retornar por conta dos merchandising que envolvem Pokémons que ela possui no arsenal dela. Sendo assim, seria interessante também a Dawn aparecer. Uma possibilidade que eu jogo muito assim em alto, poderia ser que Ash e Goh, quem sabe até a Dawn, fazerem uma viagem para o passado na região de Hisui. Seria bem legal, né? No caso, a Sinua Antiga. Ir lá conhecer algumas coisinhas, fazer algumas coisas que estão acontecendo por lá, seria muito, muito legal. Sem dizer que ainda é uma grande novidade, né? Seria uma grande novidade e ainda teria todo um lance de exploração. O problema é que isso começa a se atropelar um pouquinho. Até porque o Ash nem chegou a fazer uma viagem em batalhas de ginásio em Galar e nós nem sabemos se essas viagens vão acontecer de fato. Nós, por enquanto, só teorizamos. Então, eu não sei o quanto é interessante colocar a carroça na frente ali dos cavalos. Mas, não importa. O importante é que é possível que a Cynthia desempenhe um papel muito superior em vez de só ir lá batalhar, dar um beijo e tchau. Eu acho que a Cynthia de fato vem com a possibilidade de trazer um especial interessante para o anime envolvendo o Dialga, Pálquia e quem sabe o Arcus. Talvez até mesmo o Giratina, mas não aposto tanto minhas fichas nisso. Vai ser muito legal rever ela novamente e eu acredito que isso vai acontecer. Sem falar que o próprio episódio que a Cynthia aparece, nem tem uma despedida ali dela e do Ash, né? Tipo um tchau, a gente se vê, o episódio termina super cru assim, como só o narrador falando no fundo e é isso aí. Então, eu realmente espero que novos episódios entreguem esse especial e que a Cynthia esteja no meio e quem sabe envolvendo a região de Hissui ou pelo menos as ruínas Sinjo, que eu acho que é o que mais faz sentido. Lembrando que as ruínas são na região de Jotô e a Cynthia estava no museu fazendo pesquisas em Jotô. Então, parece que o anime está querendo tentar encaminhar quem sabe essa história. Lembrando que eles poderiam ter feito o episódio como foi feito em qualquer outra circunstância, em qualquer outro lugar, até mesmo na própria região de Sinnoh e eles escolheram justamente Jotô. Então, fica aí essa questão. Lembrando também que os remakes de HeartGold SoulSilver são configurados na quarta geração. Então, também seria bem legal de ver um pouquinho mais sobre essa história e mesclando dois remakes aí pra história. Seria bem legal também. Bom, essa é a minha impressão que eu tive quando eu vi o anime, quando eu vi essas cenas. Foi a primeira coisa que me apareceu pela cabeça e eu queria conversar com vocês e eu queria saber de vocês a opinião e o que vocês esperam pra Cynthia. Já pro Mundial de Pokémon, sem dúvida, ela deve aparecer em algumas batalhas de exibição, talvez contra o Leon. Eu, particularmente, não gostaria de ver a Cynthia perdendo pro Leon, mas parece que tem uma chance disso acontecer, até porque o Leon continua invicto, né? Então, uma hora ou outra deve acontecer aí, mas seria bem legal se a Cynthia derrotasse ele, mas acho que isso não vai acontecer. Bom, forte abraço pra vocês, a gente se vê logo logo e eu quero saber a opinião de vocês sobre o retorno da Cynthia para o anime Pokémon. Fui.